No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar então sobre a situação de Jean-Pierre, o porquê que ele acabou não jogando ontem, sendo que ele estava disponível no jogo contra o Vasco no banco de reservas. E a questão dele não ter jogado ontem se dava aí ao fato daquela lesão né, aquele desconforto que ele tinha passado lá no jogo contra o Guarani. Então a gente vai falar sobre tudo isso aí, porque já foi esclarecido os fatos. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela 1xBet, o melhor bookmaker para vocês fazerem aí seus lances, suas apostas para os jogos que acontecem no mundo todo. E não é só de futebol tá, é de vários esportes, inclusive de e-sportes, que é de jogos né. Então galera, primeiramente, se vocês entrarem e se cadastrarem, fizerem o depósito do seu primeiro lance aí, no link que está na descrição, vocês vão estar dobrando aí o seu valor. Isso mesmo, se vocês por exemplo depositarem 50 reais, vocês vão ter 100 reais para fazer diversos lances das apostas de qualquer jogo. É isso mesmo, e além de vocês estarem se cadastrando pelo link abaixo, também vocês vão estar ajudando o canal. Então isso aí fortalece muito galera. Se cadastrem pelo link aqui da descrição, eu vou deixar um linkzinho também no primeiro comentário fixado. 1xBet que é o maior site de apostas esportivas. Lembrando, 1xBet. Ele patrocina inclusive clubes como o Liverpool e competições de futebol lá da Europa. Beleza? Então bora para o vídeo, vamos falar de Jean-Pierre aí no Grêmio. O que está acontecendo com o Jean-Pierre, o porquê, qual foi o motivo de ele não ter jogado ontem tá. Primeiramente, obviamente eu vou dar os créditos né, porque informações direta vieram diretamente do Jeremias Werneck, que é um repórter, um jornalista do SBT. Ele entrou em contato diretamente com pessoas dentro do Grêmio que falaram e garantiram que foi o seguinte. Jean-Pierre tinha sentindo desconforto já após o jogo contra o Guarani. Ele não estava se sentindo preparado para jogar nem contra o Vasco. A perna dele ainda, ele sentia muito peso ainda quando ele estava tentando treinar, quando estava tentando retornar aí aos gramados. Então, o médico falou, tá, tu não está 100%, tu está sentindo a perna um pouco pesada, isso aí é cansaço, isso aí é desconforto, isso aí pode prejudicar se tu ficar forçando, e se de repente for a jogo e, sei lá, tem alguma pancada, algum impacto, poderia romper, dependendo de algum ligamento, poderia ocasionar algo mais grave. O que aconteceu, então, foi o seguinte, por que contra o Vasco ele estava disponível? Isso foi uma jogada, uma jogada que não foi a primeira vez que a gente viu isso acontecer no Grêmio, já aconteceu, cara, desde 2016, a gente já vê acontecendo isso do Renato colocar algum jogador que está com uma lesão, mas só para dar aquela ludibriada num próximo jogo de Copa do Brasil, de Libertadores ou de Brasileirão, para o adversário achar que o jogador está bem, está se recuperando e que poderia estar jogando contra. Então, foi isso que aconteceu. Ele foi deixado no banco contra o Vasco, ele não ia ser utilizado contra o Vasco de forma alguma, foi um blefe do Grêmio, um blefe do Renato, para usar o Jean-Pierre aí como uma isca, né? Digamos que uma isca aí para o Santos... Até ficou bem metafórico, né? Uma isca para o Peixe, né? Mas, de qualquer forma, foi uma isca aí para ver se o Santos contaria com o Jean-Pierre no time do Grêmio, para pensar numa estratégia, de repente, para a marcação para o Jean-Pierre, para infiltrar o meio de campo, como é que eles iriam se posicionar e tudo mais. Então, isso foi uma estratégia e o Jean-Pierre não estava 100% contra o Santos, tá? Contra o Vasco. E também não estava ainda preparado contra o Santos. Ele não estava com a perna ainda 100% e, por isso, ele foi poupado mais esse jogo. Por mais que fosse um jogo muito importante, foi deixado ele poupado para ainda o próximo jogo. Então, não sabemos nem se ele vai jogar agora contra o Goiás, né? Contra o Goiás não se sabe se ele vai jogar também. Pode ser que ele entre ainda contra o Santos só na outra semana, só na quarta-feira que vem. Para ele entrar 100% aí. Ou quem sabe ele entre no segundo tempo ali contra o Goiás. Mas a possibilidade que ele seja titular é contra o Santos na semana que vem. Isso foi, cara, uma ótima estratégia, obviamente, né? De ele ter ficado no banco de reservas e ter sido poupado. Até porque a gente não queria ver o Jean-Pierre se lesionando e dependendo, ficando fora por mais jogos. E aí, cara, ia prejudicar demais o nosso time por outros campeonatos. Então, o Grêmio conseguiu se virar bem ontem. Claro, foi um jogo tenso total, mas conseguimos ainda um empate. A gente está com um resultado, não é super favorável para o Grêmio, mas ainda é um resultado totalmente aí convertível, né? Conversível? Convertível? Isso, que dá para converter. Então, dá para acreditar e contra o Santos semana que vem, provavelmente Jean-Pierre titular. Beleza, galera? Não se preocupem, Jean-Pierre não é Covid, não é... Ih, até falei o nome do bagulho. Não é isso, não é lesão grave. Então, vamos ficar tranquilos e vamos apoiar, acreditar e mandar mensagens aí para o Jean-Pierre que ele logo, logo vai estar de volta e vai estar trazendo mais alegrias para nós, torcedores do Grêmio. Beleza? O vídeo, então, vai ficando por aqui, gurizada. Um forte abraço a todos, não se esqueçam. Link na descrição lá do 1xbet. Se cadastrem, depositem, que vocês vão ganhar o dobro para vocês fazerem aquela apostinha marota. Beleza? Forte abraço, se inscreve, deixa o likezão. Tamo junto, falou. Fui! Ah, não, fui não, fui não, fui não. Maninho, ó, essa tacinha da Libertadores pode ser tua, hein? O sorteio já está rolando, sorteio de Natal lá no meu Insta, Marlon MTG. O link também está na descrição. Então, segue lá e participa. Fechou? Agora sim, é nóis. Abraço, fui! Tchau, tchau, tchau.